olá galera e aí tudo bem aqui quem fala é a maniaca por games sou nova aqui no youtube então já se inscreve no canal compartilha deixar o like me segue lá nas redes sociais ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e sigam meus bons e hoje vou falar um pouquinho de jogo de aventura que eu joguei bastante quando eu tinha playstation 1 que é o crash bandicoot ele se passa numa ilha chamada o umpa ou vumpa não sei a pronúncia correta e essa ilha ela fica localizada na austrália e o que acontece o crash ele tem a difícil missão de combater os planos maléficos né do doutor new cortex que é o vilão mais chato que tem na nas histórias do corte e o jogo possui muitas fases diferentes e conforme a gente vai passando né das fases vão abrindo novos caminhos e outras ilhas mais pra frente vai mudando o nível de dificuldade e os desafios também né tem muitas fases fáceis no comecinho tem algumas difíceis né como as fases que o corte tem que ficar correndo lá da da pedra e a câmera ficar atrás dele ficar mostrando a os vários tipos né de expressão mostra como ele está com medo ou assustado isso daí é bem interessante no jogo também durante o caminho do crash ele tem que pegar as frutinhas né que tem nas fases que são a mistura de pêssego com manga maçã tudo junto e conforme ele vai juntando 100 frutinhas dessas ele adquire uma nova vida e também nas fases tem os bônus pra gente ir né pra tentar ganhar a vida aqui os bônus são um pouquinho difíceis que tem que pular de um lugar para outro ou tem que pular nos barris lá nas caixinhas que ficam explodindo né de tnt isso torna o jogo um pouquinho mais difícil e para conseguir nas fases lá bônus você tem que pegar três quadradinhos três figurinhas de um certo tipo de personagem né que muda conforme a gente vai passando um das fases e durante o jogo também é possível a gente pegar um tipo de máscara né que se chama a cu a cu que essa máscara ela dá um certo tipo de poder para o crush deixa ele imune por um certo período de tempo quando o crush ele pega três máscaras aí ele fica como se fosse mortal né ele consegue matar os inimigos e fica um pouco mais mais rápido então ele consegue matar os inimigos e enquanto corre sem morrer né sem ser atingido aí ele fica imune a todos os inimigos que aparecem no cenário né com exceção ele cair de algum tipo de altura e ele morre aí já era e o crush ele enfrenta muitos obstáculos durante a jornada dele né nessas ilhas tem as caixas de tnt tem as vermelhas que tem um tempo né para explodir essas caixas ela acabam atrapalhando também qualquer coisinha se bater morre tem algumas fases difíceis também né como as fases de água que ficar os peixes lá pulando se encostar no crush já mata na hora também tem as plantas carnívoras que ficam na água para devorar o crush né tem o tempo certo de você pular em cima delas se não acaba morrendo e tem umas folhinhas lá que fica na fase né a gente demorar muito tempo em cima elas acabam afundando e fazendo com que o crush morra também tem faz que o crush fica correndo em cima de um de um pouquinho selvagem né que fica desviando lado dos obstáculos e dos inimigos né que vão surgindo e essas fases costumam ser um pouco mais difíceis né porque porque ele é bem rápido então a gente tem que ir várias vezes para conseguir pegar a prática da fase também tem as fases que tem que ir na ponte que tá caindo lá desmoronando a gente tem que pular de um lugar para outro né mas que ceda e a gente morra então tem esse tipo de coisa também tem alguns pães durante o jogo que nem as partes que tem as plataformas né de madeira a gente tem que ativar na parte de baixo aí quando ela vira de tem que subir rápido e tem que ativar outra parte subir até chegar no topo então isso daí é bem difícil e tem parte com fogo também tem que pular antes que o negócio acenda e queimar o crush e o que é engraçado no jogo é que ele tem tipo muitas variações de mortes né cada morte ele faz uma cara diferente e ele é um personagem muito expressivo e engraçado e sempre quando eu jogo eu me divisto muito que ao mesmo tempo que eu fico com raiva né porque o bicho morreu dá vontade de rir também por causa da cara dele quando ele tem aquelas reações exageradas durante o jogo essa ideia é bem engraçado e o crush ele é um personagem que marcou tanto a vida das pessoas naquele aparece até hoje até no uncharted tem partes aqui o o joelho que ele tem um quarto lá na casa dele lá no videogame daí também é bem legal e para quem gosta de jogo de aventura com um pouquinho de comédia um pouquinho difícil também tem um pouquinho de cada coisa o corte bandicoot ele é uma ótima opção né uma ótima escolha e falem vocês já jogaram o crash e deixar aí nos comentários já se inscreve no canal compartilha ativar o sininho que eu não perdi nenhum vídeo deixar o like me segue lá nas redes sociais e maniaca por games é nozes